Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E os servidores finalmente estão online, né? E agora eu vou comprar aqui com vocês o passe de batalha dessa temporada 7 E também mostrar todos os itens para vocês Bom, esse aqui é o novo lobby, nova imagem do lobby aqui Tem um avião aqui no fundo, tem gelo e tudo mais, bem bonito Então vamos aqui comprar o passe de batalha Não mostrou o videozinho, geralmente mostra o videozinho Comprei aqui a versão padrão, 950 V-Bucks, o pacotão está 2.800 Comprei então aqui 950 E olha só, manos, a temporada 7 vai até o dia 28 de fevereiro Vai durar quase 3 meses aí, não, na real 2 meses e meio É 70 dias basicamente toda a temporada Então vamos aqui comprar esse passe de batalha E comprei, e não apareceu Ah, aí está trolando Não apareceu aquele efeito que eu comprei no passe Mas tudo bem, tudo bem Vamos aqui ver então as skins Olha só, mano, essa skin zente que apareceu Naquela imagem lá do... No site da Epic Games que eu mostrei ontem Só que ele é progressivo, né? E pelo que deu para perceber, é essa skin aqui Que apareceu no último teaser, certo? Olhem só as garras dele Tudo mais, ó, essa aqui é a primeira versão Versão 1, versão 2 Aqui, né, já está... Agora ele está com máscara Com uma roupa toda... Toda de neve já e tudo mais E ele vai evoluindo, né? Basicamente fica todo equipadão O Zenit E tem a skin lince também Olha que bonitinha, mano, essa skin Que da hora Ah, que é a do segundo teaser, certo? Olhem só, agora ficou com toda a roupa de lince aqui Lince negra, né? Bem bacana O traje dela é o azul E a última é preta, né? Tinha que ser o último da cor negra Muito top, essa lince aqui também Eu gostei dessa versão 1 dela, mano Ficou bem show de bonezinho ali Bem estilosa Também tem os desafios do passe de batalha Agora aqui na categoria 2 do passe livre Tem o spray Homem de Neve GG E do passe de batalha 10% de XP pessoal 5 categorias gratuitas Do passe de batalha Aqui um ícone de standart, né? Natalino e tudo mais Tela de carregamento Tormenta X4 Sem V-Bucks Camuflagem Ártica É um embrulho, certo? E isso aqui, pelo jeito Você vai conseguir colocar Tanto em armas Quanto nos veículos também Que eu já ganhei, na verdade Já vou ver como é que funciona Aqui tem um emoticon Visco Aqui no passe livre Tem um rastro, mano Flocos de neve Bem bacana Aqui na categoria 7 Tem uma mochila Presente perfeito Tem uma AK, né? Na real ali Um rifle, né? Como presente Bem perfeito mesmo Aqui na categoria 8 Tem um emoticon Coração de gelo Um spray Árvore Ranzinza Tem que tomar cuidado Com os sprays, né? Prestar atenção, na verdade Com os sprays Porque eles geralmente Mostram uma skin Que vai aparecer Ao longo da temporada, tá? Aqui tem mais 5% de XP Para amigos Sem V-Bucks Aqui tem outro embrulho Papel festivo E aqui no passe livre Tem um ícone standart Do novo avião Na categoria 12 Uma tela de carregamento Pão de gengivre E, mano É muito provável Que as skins de biscoito Voltem à loja nesse ano Tanto é porque mostrou Agora nessa tela de carregamento Mas também porque mostrou No trailer Os biscoitinhos Na categoria 13 Tem a música Festiva Essa música aí É, musiquinha de Natal, né? Padrão Aqui, ó Aqui o bisco... É, os biscoitos Vão voltar na loja 100% de certeza já E aqui tem um gesto Palmas sarcáticas Nossa, tem um gesto Bem parecido, né? Que vende na loja Mas, enfim Na categoria 15 Tem o trenotático Que é uma asa delta Uma asa delta bem, tipo Diferenciada, né? Na categoria 16 Tem um emote Com guirlanda GG Aqui na categoria 17 10% de XP pessoal Na 18 Sem V-Bucks Tanto no passe livre Quanto no passe de batalha Aqui tem o mascote Hamsterzinho Mano, olha que mascote Da hora, véi Aqui tem um spray Saco de carvão Um rastro de fumaça Pisca-pisca Ó, esse aqui é legalzinho Esse aqui é legalzinho Esse aqui não é nem um rastro É mais, tipo Pisca-pisca, tá ligado? Não é, tipo, fumacinha É realmente um objeto Ali voando Aqui tem uma tela De carregamento No passe de batalha Sargento Inverno Mochila da trilha Essa mochila aqui eu gostei Mas eu gostei mais Que da outra Na verdade Aqui da 23 Tem a skin, né Sargento Inverno Que vem depois aqui Da tela de carregamento E olhem só Aqui tem desafios Sargento Inverno, mano Uma coisa que não tinha Nos outros passes Era desafio de uma skin Aqui no meio, tá ligado? E pelo jeito Essa skin aqui é Tem novos estilos, ó Tem do cabeção de Papai Noel E tem do cabeção de lhama, mano Bem da hora Eu gostei do cabeção de Papai Noel Achei legal Mas o padrão dela também Barbuda e tudo mais Ficou bem show Aqui na categoria 24 5% de XP para amigos Na 25, né Um emote com artilheira De gengibre Tipo, só tão falando Dos biscoitos aqui Quer dizer que eles irão voltar Nesse ano Aqui tem outro embrulho Vermelhão E aqui no passe livre Um spray Sargento Inverno também Sem V-Bucks No passe de batalha Aqui tem um brinquedo Puck gélido Na categoria 29 Tem um ícone de estandarte Aqui no passe livre Tem uma Azadelta, mano A.R. Royale Que da hora, né? Mano, eu gostei Que Azadelta bonita Na moral Gostei dessa Azadelta E aqui tem uma tela De carregamento A tiranoses Ou seja É provável que ele retorne A loja nesse ano Também Aqui tem um gesto Só as solteiras É, esse gesto É pra quem gosta De skins femininas, né? Porque Olha o nome Só as solteiras Não combina com skin masculina Mas é um gesto legalzinho Aqui tem Outro emote Com saqueador feliz E ele tá triste, né? Ok Aqui outro mascote O Remo Que da hora Aqui tem outro spray Gatinho de neon Rastro de fumaça Glifos Bonito Bonito esse rastro Aqui no passe livre Tem uma picareta Abominável Picareta das neves Olha que picareta da hora, mano Na moral E aqui tem um ícone De estandarte, né? De um shuriken, né? O que parece Aqui agora tem uma asa delta Asa durta Manos Manos Olhem só a referência Que fizeram aqui Com o hamburgão, né? Olha só que da hora Essa asa delta Gostei, gostei E provavelmente Tem a skin da One Sign Nesse passe também Aqui tem uma tela De carregamento Protetor penoso Que é da skin Do franguinho lá 5% de XP Para amigos 100 V-Bugs Um ícone de estandarte Aqui tem um embrulho Durr Burger Bem daorinha também Tem um spray Mariposa Fazendo referência A skin da Mariposa Que foi lançada Temprana passada Mil de experiência Um emote com luvas Aqui tem um gesto Falou, valeu Que largou o microfone Tinha que ser Valeu, falou, né? Porque eu falo isso No final dos meus vídeos Tinha que ser Valeu, falou Em homenagem a mim Tô zoando Aqui na categoria 47 Outra skin Skin Geada Parte do conjunto Patrulha da Geada Skin da hora, mano Skin da hora Só não gostei tanto Aqui a bota dela, tá ligado? Muito grandão essa parte Mas a skin em si Ficou show, mano Aqui na 48 Outro spray Vigia 10% de XP pessoal Ícone de estandarte Uma tela de carregamento Da Lince Bem bacana 100 V-Bugs Hamsterzinha rosa O hamsterzinho Bem bonitinho, mano Na moral Aqui tem um emoticon Surpresa Um spray Da ursinha rosa E aqui a música Discoteca E aqui a música Do emoticon Da discoteca Então é possível Que depois Eles acabem colocando Outras músicas De danças Que tem na loja Aqui tem uma mochila Cubo de gelo Parte do conjunto Mitos da montanha Ícone de estandarte 5% XP Para amigos Rastro de fumaça Fibra ótica Muito bacana Esse aqui Meu amigo Eu gostei desse rastro Aqui tem um emoticon Chocolate quente 100 V-Bugs Outro embrulho Gelo anil Bem da hora Mil de experiência Ícone de estandarte Spray Boneco de neve Detido E olhem só, manos Provavelmente vai ter uma skin De boneco de neve Nessa temporada E aqui tem um gesto Requebrando É Pra falar a verdade Esse foi o gesto Que aparentemente Eu menos gostei Por enquanto Desse passe de batalha Mas de qualquer forma É um gesto legalzinho Aqui tem 10% XP pessoal Tela de carregamento Esquadrão de suporte Mil de experiência Lobinho Caveira Olha só que da hora Esse lobinho aqui Mano Do caveirão Tá ligado Aqui tem um emoticon Do pinguim Sem V-Bucks Outro spray De banana E aqui tem o traje Trog Que faz parte Do conjunto Mitos da montanha Olha só que traje Tipo Muito Diferenciada Tá ligado Essa skin Se viesse pra loja Eu chuto Que seria uma skin Lendária Tá ligado Porque é aquelas skins Bem diferenciadas Aqui tem outro spray Desenhos do Trog 5% XP Para amigos Outro embrulho Carvão e ouro Sem V-Bucks Aqui tem o brinquedo Hambúrguer Gourmet Aqui tem um ícone De estandarte Tela de carregamento Lhama sombria Que da hora E aqui tem uma Azadelta Trenó Trêmulo Olha só mano Essa Azadelta aqui Faz parte do conjunto Mitos da montanha Ele tem um conjunto Completo né O cara ali Do passe de batalha Aqui tem o spray Fisgado 10% de XP V-Bucks Hamsterzinha Marrom Aqui tem um ícone De estandarte Espirais Igneas Olha só mano Que bacana também Esse rastro Eles capricharam Nos rastros Nessa temporada Gostei Aqui tem o emote Com o Dirt Burger E aqui tem a skin O traje macacão Que é o Unside Que tinha sido vazado Há um bom tempo já Essa skin mano Eu achei muito da hora Eu achei que ia vir na loja Mas está no passe De batalha É a penúltima skin Do passe Pelo jeito Aqui mais XP Spray Spray da Ramirez Pixelizada Tela de carregamento Esquadrão caveira Sem V-Bucks Música Twist Olha só a musiquinha Aqui tem o lobínio De gelo Nossa Esse aqui sim Que é de gelo Que da hora Esse lobo Meu amigo Aqui tem o emoticon F Aqui tem o gesto Ritmo viciante Que é o último gesto Desse passe de batalha Geralmente fica aqui Na categoria 95 Mais XP V-Bucks Tela de carregamento Depósito Empoeirado Mano Saudade do depósito Aqui na categoria 99 Tem o spray da Lince Bem bonito E aqui na categoria 100 Tem a skin do rei de gelo Mano Que ele foi colocado No primeiro teaser E foi vazado ontem Olha Mano que top Que top E só tem 4 É Só tem 4 estilos diferentes Mas Basicamente muda a cor Tá ligado Olha esse vermelho Esse vermelho ficou show Esse aqui também ficou muito show Esse aqui acho que foi o que eu menos gostei Tá ligado O último estilo O vermelhão Mano me chamou muita atenção Na moral Olhem só o vermelhão Nossa Ficou muito top Mano Enfim E aqui também tem Os desafios rei Do gelo Eu vou dar uma olhada aqui No meu inventário Manos Nossa Olha como é que tá agora Tem o gesto aqui Normal Mochila Picareta Aqui tem o que Ah Negócio de De mudar o embrulho Olha só Que da hora Embrulho dos veículos Esse aqui né Colocar esse embrulho aqui Que é o único que eu tenho Aqui é o embrulho dos rifles Ah Saquei ó Embrulho dos rifles Aqui é o embrulho das espingardas Das submetralhadoras Dos rifles de precisão E das pistolas Você pode mudar Qual que você quer colocar Em cada um né Aqui tem o hotel de carregamento Aqui tem a música E aqui tem né O ícone De estandarte Mano Muito show Ficou inventário Gostei Gostei bastante E aqui tem os desafios né Do Zenit Queda de neve Zenit e lince Esse desafio Queda de neve É do Da skin secreta né Dessa temporada Olhem só Skin secreta Conclua 60 Desafios semanais Ah desafios Nossa achei que era Semana de desafios Meu amigo Ok Aqui tem a semana 1 De desafios Semana 2 Semana 3 Até a semana 10 né Padrãozinha né Manos E depois eu vou fazer um vídeo Mostrando a vocês Como resolver Os desafios aqui Da primeira semana Beleza manos Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Se você vai comprar O passe de batalha Dessa temporada Se você gostou Do esse passe Qual skin que você mais gostou Qual item que você vai Mais usar aí Nessa temporada Deixe aí sua opinião Nos comentários Ok E mande para o seu amigo Também para ele ficar Sabendo todos os itens Do passe de batalha Dessa temporada 7 Beleza manos Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí Vamos lá.